Já chegou a madrugada, canto pros meus camarada Já chegou a madrugada, canto pros meus camarada Vem visita a baraxinha e sua estrela é dourada Vem visita a baraxinha e sua estrela é dourada Vem visita a baraxinha e sua estrela é dourada Vem visita a baraxinha e sua estrela é dourada E hoje na dourada, canta bem aqui eu quero E hoje na dourada, canta bem aqui eu quero Já chegou a madrugada De manhã eu venho cantar Pra poder improvisar Hoje é estrela é dourada E hoje não vou dar maçada pra essa turma todinha Hoje não vou dar maçada pra essa turma todinha Eu venho cantar na linha Pra lene e todo o povo E tome aí samba novo meu poeta baraxinha Eu tô na misteriosa da cidade de Nazaré De um povo rico de fé De um povo rico de fé Uma brincadeira gostosa Bonita e carinhosa E de um povo decente Bonita e carinhosa E de um povo decente E hoje derramo o samba quente Eu vou cumprir meu destino Tô na águia de Zé Rufinho De Paloma e de Vicente Rafael Cadê Rafinha E todos meus companheiros E toda a família carreiro Eu sei que ele é de linha E meu poeta baraxinha No calor da madrugada E meu poeta baraxinha No calor da madrugada Digo a toda rapaziada Era tudo o que eu queria Fim da show de poesia Hoje é estrela agora Baraxinha Obrigado A você Eu quero dar Baraxinha Obrigado A você Eu quero dar Que vamos fazer a manobra, eu também vou participar Que vamos fazer a manobra, eu também vou participar Que vamos fazer a manobra A noite passou depressa, logo o dia amanheceu A noite passou depressa, logo o dia amanheceu A inveja e obrigado, que agora o comando é meu A noite passou depressa, logo o dia amanheceu Gil chegou na festa cedo, mas só cantou de manhã Quem quer crescer não reclama, por isso virei seu frango Todos que me visitaram, agradecendo eu estou Todos que me visitaram, agradecendo eu estou Juro que me convenci, que considerado sou A noite passou depressa, logo o dia amanheceu A noite passou depressa, logo o dia amanheceu Vou fazer tudo pra ir ajudar meu companheiro A noite passou depressa, logo o dia amanheceu A noite passou depressa, logo o dia amanheceu Vai ser de mim, que vai ser de milso João Em pedido de janeiro, vai ser de milso João Que eu não possa esquecer Quem ajuda meu batalhão A gente vai manobrar Que o dia amanheceu E a torcida entendeu Que é hora de parar Menem da vai viajar E eu quero dizer no tom Menem da vai viajar E eu quero dizer no tom Como o ensaio foi bom Vou saltar samba bonito Agradecendo a carnito Chofé do garro O povo da região Vem ajudar a adorada Nossa brincadeira amada Que eu amo de coração Todos me deram atenção E o nome de Deus ouviu Todos me deram atenção E o nome de Deus ouviu Porque pra Cristo e o povo Sou aquela criatura Madeira da casquitura E menino do samba não A festa foi animada Dois mestres me ajudaram E nenhum deles deixaram Nossa festa Falta nada E a minha estrela adorada Me deixa de cabeça erguida Me despeço da torcida Vou trilhar outro caminho E o elogio de latim Vou guardar por toda vez quantity E o elogio é um counsel E o elogio é um spectacle E o elogio é um pentruые E no elogio é um gusto Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Três dias de cada aval, vamos lutar pra quebrar. Paloma, muito obrigado por você nos ajudar. Paloma, muito obrigado por você nos ajudar. Nado Carreira e o povo agora pode manobrar. Arante Carreira e o povo agora pode… Arante Carreira e o povo agora pode... Teo que vale a nossa vida. Salve mar! Adame! JohnPU día. Arante Carreira e o povo agora pode mais te dizer que se although enroxam cada aval. Vamos lá. 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 Vamos lá.